Olá, meu nome é Rita Azevedo, tenho 29 anos, trabalho na Oclamar Lá de Guimarães e sou chefe de departamento. O meu percurso na Oclamar Lá começou em 2015, candidatando ao programa de treinistas, quando vi uma vaga disponível no LinkedIn. Lembro de ter recebido a chamada e ter entendido assim, Rita, para dar o feedback, sabes qual é que é, eu disse sim, sei que pão entrar. E aquela sensação é a melhor sensação do mundo, é sentirmos que fazemos parte desta casa e que somos parte desta empresa que nos diz mesmo muito. Comecei o meu percurso no programa treinistas, na altura entrei na secção de cozinhas, que foi muito próprio, porque é mesmo muito desafiante ver todo um sonho para a casa do cliente e ver o sorriso na cara dos clientes é espetacular. Em 2015 fui abraçar o projeto de Braga, de abrir toda a loja de Braga. Com 23 anos ainda fui abrir uma loja, fui escolher o que é que ia para cada centímetro, para cada metro e foi mesmo muito enriquecedor todo esse processo enquanto responsável de secção. Fui convidada para abrir a loja de Guimarães, já aí já fui manager só eu e foi muito enriquecedor ver as minhas pessoas crescer, fazer o meu negócio crescer, eu própria e é impagável. Aquilo que eu mais gosto nesta empresa é a parte humana, nós nos preocupamos muito com o processo das nossas pessoas, com o desenvolvimento das nossas pessoas. A outra parte é a experiência cliente, nós temos um foco tão grande na cultura, que nós chamamos cultura de sim, de satisfação do nosso cliente, que é espetacular ver aquele brindezinho nos olhos quando estamos a ajudar um cliente. Vou abraçar uma nova emissão, vou para um percurso mais cheio, vou ligado ao mercado de soluções, ou seja, vou estar numa visão mais central e fazer as coisas acontecerem em 50 lojas. É uma empresa que corresponde com as nossas ambições e ajuda-nos a crescer e desenvolver. Eu vejo um futuro a longo prazo no Camerlan. As coisas com mais destaque na empresa são a proximidade, a transparência, o sermos humanos para com o outro, para com os nossos parceiros, para com os nossos clientes. Nós damos autonomia na base da responsabilização às nossas pessoas e isso ajuda muito as pessoas a crescerem e a desenvolverem de forma mais consistente. Os conselhos que eu diria a alguém que acabou de entrar na empresa é vir cá, conhecer-nos, perceber, se identifica com este ADN muito próprio que nós temos, que basta só vamos enriquecer todos se nos identificarmos com a empresa onde nós temos.